Só eu choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe encontrar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez seja do seu passado mais uma página Que foi do seu diário arrancada Só eu choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página da minha vida 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 Valeu!